Olá amante das plantas, hoje quero mostrar para vocês as diferentes fases do nosso persegueiro. Se sua planta se encontra nesse estado, não se preocupe, nem se desespere, ela está na fase da dormência, onde ela tem essa impressão de estar morta, sem folhas, aparentemente seca, mas com as gemas bem inchadas. Isso se dá por volta dos meses de maio, agosto, dependendo da sua variedade. Fique tranquilo, está tudo bem. Olhem que coisa mais linda. Já nessa fase encontramos nossa planta em estrado de floração, onde ela vem com inúmeras flores, com suas pétalas rosa claro e centro rosa short, sem contar com seu perfume. Tudo isso para chamar a atenção das abelhas. A tonalidade das flores vai depender da sua variedade. Essa fase inicia por volta de agosto e pode ir até outubro dependendo da sua variedade. Para quem não sabe, o intuito das flores é apenas de chamar a atenção das abelhas, no intuito de fazer a polinização. Então cada flor normalmente será um novo pêssego. Se não tiver nenhum problema de queda, nenhum inseto for lá e derrubar a flor, então nós teremos aí um pêssego para cada flor. Já nessa fase podemos ver o início da frutificação, mas o predominante ainda é o verde, pois o surgimento das folhas é primordial devido a energia disponibilizada para as frutas. Isso ajuda a manter a planta sadia. Esse fenômeno chama-se fotossíntese. Essa fase é a vegetativa, iniciando em agosto, podendo ir até maio do ano seguinte. Isso vai depender mesmo da sua variedade. E é importante ressaltar que essa fase é a de maior longevidade, mais duradoura. Nessa outra fase, onde já encontramos os frutos em crescimento, encontramos também toda a parte vegetativa formada. Os frutos agora estão se desenvolvendo e com a ajuda do sol atingindo maior doçura. Podemos chamar essa fase de frutificação, aonde a planta dispõe de uma energia maior. Essa fase pode iniciar no fim de agosto e chegar até janeiro, dependendo da sua variedade. Se você quiser colher pêssego sadio, igual esse aqui, sem nenhum detalhe, está vendo que coisa mais linda? Olha só, sem nenhum machucadinho. Eu vou deixar o vídeo aí em cima do lado direito, para vocês verem como é que faz o raleio e o ensacamento do fruto. Está certo? Cada pêssego mais lindo. A espécie não está tão grande, porque eu fiz o raleio, pouco raleio. E olha aí, colheitinha maravilhosa. E é isso aí pessoal, curte, compartilha, se inscreva em nosso canal. E agora eu quero mostrar para vocês ele por dentro. Poupa macia, danço colento. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Olha. Olha como ele pinga. Pêssego maravilhoso pessoal. Vocês precisam ter essa variedade aí com vocês. A intenção desse vídeo pessoal foi mostrar para vocês como o persegueiro atua durante o ano inteiro. Em todas as estações, seja primavera, seja inverno, verão, enfim. E o resultado, que não precisa de muito para você conseguir ter um pêssego maravilhoso desse. Para você que não viu como eu plantei esse pêssegueiro, nesse vaso aqui, olha. Eu vou deixar na tela final aí para vocês, está dando uma olhada, como é que foi o processo, tá? Você que gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo grande e fiquem com Deus. Um beijo grande e fiquem com Deus.